E aí o cabo tá no Xiaomi e eu tô vendo que a bateria do celular tá só acabando, eita caralho, peraí, saqueador é amigo, o nomezinho dele tava verde Ah, eu queria que desse aquela sacada lá de girar o tambor, véi, olha, só vem, bebê Cara, esse daqui tá claramente com um cara tipo aqui e território de outra pessoa passando essa risca aqui Nossa, sério? Que eu tinha um fast travel do lado do objetivo? Porra Caralho, Evandro, eu comprei a live no... Eu comprei a live, comprei a casa no sábado, véi Se fosse no domingo eu nem falava nada, mas eu comprei a casa e foi no sábado Tô falando, excelente, só finge que vem minha live Pronto Pronto Eu vou andar por aqui o jeito que eu quiser, pau no seu tempo Cara, o nome da mina é quase o nome da medida de... O nome da mina é quase Fahrenheit Tudo aqui é garantido para injure, maio, ou matá-lo Pronto Só me, eu vou matá-lo quando eu quero Estar Vamos ver o que você tem Ei, Cleo Eu espero que você compreende Mesmo uma garota com um arco Claro, vamos ver Mano, eu tô com medo desse robô, velho Primeiro O robô me... Eita, caralho, alguém morreu aqui, cuzão Batate Cartucho, crampo de cabelo Roupa de viagem Tampa de garrafa Uh Eu nem vi já logo... Mano, essa cidade aqui é perigosa, velho Né, vai que é um parente muito distante anos à frente, tá ligado? Duzentos anos depois Ô, tu viu a ideia do robô, cara? Todas as armas aqui são testadas... É... São testadas em alguém que merecia Ou seja Vai... Vai brincar com o robô pra tu ver Se tu não vai tomar um na base Quem é tu? Hancock Ah, Hancock tá diferente Não lembro dele ser assim, não Caralho! Poucas ideias, mano, aqui... Vai, fi! Fica sonhando Irmandade do aço vem aqui e eles acabam com vocês, fio Não sobra um vivo aqui As aventuras do Capitão Cosmos Chesters é o quê? Terça-feira Às oito da noite O Estrelano Jungles Ah... O macaco... O macaco lunar, seria assim Vai vendo Meu inglês Embroletion Às vezes se vira, fi Han Ai, achando que não Meu Embroletion Às vezes dá uma de... De feijão puro Só feijão puro Feijão puro Feijão puro E até aqui no jogo tem feijão com batata Eita Ai, fi Vai roubar Caralho! Que lugar muito louco, fi! Ih, caralho, olha lá O bagulho aqui é a Matrix, mano Hum... Essa fatinha Se ela tá lá embaixo O que tem aqui em cima? Mano, sério, cara Eu sempre pensei nisso daqui Porque uma cama de casal Não pode ser dois colchão de solteiro Um do lado do outro Tá ligado? Eu sempre pensei nessa brisa, cara Mas não vou roubar nada aqui, não Quero evitar ter que voltar o checkpoint Só porque eu inventei de roubar alguém Que tava merecendo ser roubado Cartus de 10 milímetros Cartus de 10 milímetros Springpack É Aqui tá Tipo assim Tá fácil roubar aqui, viu Abaixou o culto, ó E não tem ninguém aqui Tá fácil roubar, viu Vai dar eu, roubo do cara Dá uma bicundinha de esparta em você Quero ver se tudo não sai da minha mão Dr. Amari? Hum, você é inoitor Ajude-nos, por favor Por favor Por favor Nick me disse que você é o único que pode fazer isso funcionar Esse cérebro morreu dentro de conhecimento do Instituto Amari O maior segredo científico do Instituto Amor Você precisa isso E assim nós Tudo bem Eu vou olhar Mas não garantias Você tem isso com você? Aqui está Aqui está O que eu posso encontrar O que é isso? Isso não é um cérebro Isso é... Espera Isso é o hippocampus E essa coisa que se conecta a ele Uma interface neurônica Ah, esses circuitos parecem muito familiar Eu não estou surpreso Do que eu vejo Toda tecnologia de instituto tem uma arquitetura simila Se eu gosto de jogos de vampiro Caramba, o único jogo de vampiro que eu joguei foi aquele de Play 2 lá Que é tipo Van Helsing lá É tipo Van Helsing, não Van Helsing Ahm, vou continuar Vai, Dr. Mr. Valentine é um sinto de idade Eu até queria um joguinho diferenciado de vampiro Ou de samurai para jogar Mas infelizmente Não tenho E também não tem, né? Os caras fazem jogo de samurai E os caras vai lá e faz um Um souls like Aí complica O que é que eu, Amari? Amari Eu estou bem passando o dia de garantia de garantia De qualquer forma Ahm, Valioni Eu aprecio isso, Nick Você pode agradecer a mim quando encontramos o seu filho Tudo bem, vamos fazer isso Quando você está pronto, Sr. Valentine A menina não está fazendo nada bem, está só com os teios dele A menina não tem nada bem, está só com os teios dele Você está sentindo algo diferente? Você está sentindo algo diferente? Tem muitas flashes Estáticos Eu... 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 Eu não consigo entender de qualquer coisa, Doc Isso é o que eu estava preocupado Os impressões de mnemônica estão encodadas Parece que o Instituto tem um último desigualdade Tem um desigualdade na memória E o implante Hum... Eu sei que você quer quebrar Me diga que você tem um caminho passando isso, Doc Deixe-me pensar A encriptação é muito forte para uma mente Mas... O que se nós também? Nós desigamos ambos você e Sr. Valentine em um desigualdade de memória Você trabalha suas funções cognitivas em paralelo Ele vai actuar como um host Enquanto sua consciência Passa através de qualquer memória que possamos encontrar Hum... Vamos lá Ok... Vamos começar É só o final lá E... Vamos lá Vejo você no outro lado Eu acho que é Dark Watch o nome do jogo que eu joguei Que tem uns vampiros lá Mas quando eu digo tipo assim Ah, eu queria jogar um jogo de vampiro Tipo, é um jogo de vampiro mesmo, tá ligado? Baseado em vampiro Não é um jogo que você caça, vampiro É, Dark Watch o jogo que eu joguei Inclusive eu já contei, né? É, que a primeira vez que eu joguei foi na casa do meu tio Eu não sabia que o maldito botão era o R3 Aí eu desisti do jogo Tipo, nunca tinha jogado um PS2 Aí eu fui jogar PS2 e aparece lá perto e o R3 pra se agachar Vamos lá, vou saber que é R3 Eu vou tentar você passar pelas memórias intactas E espero que nós encontremos uma Que nos dê alguma dúvida para o lugar do Instituto A sua localidade Mano, isso daqui parece um pouco... Aí Essa é a primeira memória intacta que eu posso encontrar Isso daqui tá parecendo um pouco solstice Acontece o que eu tô fazendo Acontece o que eu tô fazendo Acontece, você está experimentando essas memórias como Kellogg Isso pode provar desorientando, primeiro Eu vou falar que o pai do maluco vai entrar aqui e vai bater nele e na mãe dele Joga O que significa, mãe? Nada, Connie As pessoas gostam de falar e esperam que alguém mais vai manter eles segura A professora na escola disse que o NCR iria trazer os dias bons anos Tipo, antes da grande guerra Não você escuta com essa moça Eu vou parar de te enviar se é o que eles te ensinam Eu vou sair Onde você colocou meu cabelo? Escute comigo, Connie Você pega isso Você é o suficiente Você é o homem da família agora É o seu trabalho para nos proteger Você é o pai do maluco Mas você vai virar assim Você é o seu pai do maluco Você é um bom pai E tudo isso no rádio Tudo isso é o seu estresse O único que vai proteger você neste mundo é o seu trabalho Você precisa aprender a usar se você vai sobreviver Eu... eu vou, mãe Eu prometo Eu não vou deixar você Você sempre foi meu bom pai Você tem sempre sido meu pai Eu não sei Estou do jeito que nós estamos procurando Tem uma outra memória intacta de você no sequels temporais Mas o R3 é bem no começo do jogo, cara Bem no trem ainda, você não chega nem nas bruxas O jogo começa no trem, você tem que passar pelo trem para ir para o primeiro chefe. Primeira vez que eu joguei eu parei logo ali. E eu acessar memórias. A coisa sobre a felicidade é que você só sabe que você teve quando foi embora. Quer dizer, você pode pensar para você que você é feliz, mas você realmente não acredita. Focas no péssaro, ou o próximo trabalho, ou qualquer coisa. É só olhar para trás, em comparação com o que vem depois, que você realmente entende. Isso é o que a felicidade se sentiu. Vai ser tudo bem, você vai ver. Mas nós não conhecemos ninguém aqui, e agora com o bebê? Vamos, Sara, você tem que dar uma chance. Eu finalmente consegui trabalhar com uma boa roupa. Nada assim no NCR hoje em dia. Não estou dizendo que isso foi um erro, eu... Eu apenas... Você está certeza que esses caras sabem o que eles estão fazendo? Eles parecem meio que... verde. Eu sei, mas é onde eu venho. Só espera. Em alguns anos eu vou dirigir a minha própria equipe. Assim que eu faço as conexões que eu preciso. Então eu posso dar o que você quiser. E a pequena Mary também. Eu nunca me preocupava com você antes. Deve ser instintões de minha mamãe. Quem sabia que eu tinha essas, hein? Vamos, você é ótima com ela. E você não precisa se preocupar com mim. A maioria das coisas é apenas uma segurança para a pessoa. Um monte de estando por aqui, parece difícil. Eles escolheram a pessoa correta para esse trabalho. Pera aí, eu acho que eu estou sacando qualquer ideia desse jogo aqui, velho. Isso é o que vai manter você e Mary seguros. Eu prometo. Caralho, o cara enfiou a arma na coxa, velho. Eu acho que o jogo vai, tipo, mostrar para a gente que no final é... Que tipo, o cara só tinha boas intenções, é isso? Tipo, o jogo vai mostrar, tipo, que no final é o cara, a ideia do cara, tipo assim, o cara era bom, só que acabou se corrompendo com o tempo. Ou que o cara era bom e fez um trabalho, ou foi obrigado a fazer um trabalho que resultou na morte dele. Tipo isso. Como você pensou que isso ia acabar, Kellogg? Você pensou que você poderia apenas cair com nós e que nós não cairíamos com você? Só para você saber, eles morreram como cachorros. E você não estava lá para ajudá-los. Eu encontrei outra memória para tentar. Eu vou conectar. Caralho, que pesado, mano. Então quer dizer que o cara se envolveu com a galera errada e mataram a esposa e a filha dele? Porra, tá ficando pesado essa história aqui, hein? A história parecia ser mó simples no começo. Aqui, aqui. Ah, tu é fresco, meu pai me desse uma pistola e eu tinha guardado ela até hoje. O Biá estava ali na parede ali, que se alguém perguntasse, eu falaria que é réplica. É airsoft. Confia. Então, nessa parte, eu saia feita e deu certo. Aí depois dessas bruxas, você vai voltar para o trem e passar por baixo uma paga que já entrei com seu lugar. Eu cheguei a passar das bruxas, eu parei na parte da mansão ali. É, porque no God of War, o R3 L3 libera a fura espartana, né? É. 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 Eu entendo que você vai cuidar das pessoas. É. 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 O cara, tipo assim, ele começou bem, pelo que eu entendi que ele começou só querendo cuidar da própria família dele. Quer dizer, ele já veio de uma casa desestruturada, que aparentemente o pai dele batia na mãe dele. E o cara foi montou uma família e deu tudo errado. Opa, é aqui mesmo. É. 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 Impressivo. Nós possamos ter algo para falar, depois de tudo. Caralho, o cara era bravo, fi. Um desses deve nos dizer algo. Nós estamos correndo do cérebro aqui. Ah. Ah. Tem um que parece geralmente intacto. A gente está conectando agora. Já volto aqui. Depois de um energético e muita água, né? Banha. 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 Amém. Amém. Sério? Não foi pra poltrona? Não tinha lugar melhor pra tu ir, não? Calma, animal silvestre. Fica deitadinho aí. É, a gata vai sair, vai querer sair. Manual override initiated. Cryogenic stasis, suspended. Eita, que é o começo de zoar. Isso é bom. Veja os logs. Espero que seja tudo... Só... encontre eles. Pawn C6. Down the hall, near the inn. Eu era agora o operador principal do Instituto do Comunista. Se precisavam fazer algo, eles vieram para mim. Não era usual para alguém do Instituto chegar em uma missão, então... esse foi levado. Eles não sabiam o que nós estávamos pegando da caixa. do Instituto do Comunista. Nem eles. Nem eles. Nem eles. Nem eles. E eu sabia que era um erro para ele deixar vivo. Eu entendi esse tipo de revento. Ninguém melhor. Mas eu estava corretivo para assumir que eu pudesse cuidar de algum... soft... pre-war vault dweller. mesmo... mesmo se ele, de alguma forma, derrubar. Caralho! O jeito que o cara está segurando a arma. Pelo menos eu sei, que esses bastardos do Instituto vão, de repente, achar o que está chegando para eles também. Se ele pudesse me levar, eles não poderão esconder de ele por muito tempo. Eu nunca sabia por que não fizemos apenas refreeze os restos deles. Mas nós tínhamos nossas ordens. Eu acho que o velho não queria tantos feitos feitos. Eu não sabia por que ele deixou vivo a única pessoa que ele não deveria ter. Eu nunca sabia por que não fizemos apenas refreeze os restos deles. Mas nós tínhamos nossas ordens. Eu acho que o velho não queria tantos feitos feitos. Eu não sabia que ele deixou vivo. A única pessoa... Eu feliz que eu não tive que matá-lo. Eu não digo que eu não fiz isso, mas... eu nunca gostaria. E sim... Eu acho que me lembrou de... ela. 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 Era para pegar a mulher? Ou não? Um filho? É isso? É isso aí? Os grandes fãs nunca gostaram de tomar ordens de um... desigual, contaminado, como eu. Mas eles precisavam eu. E eu dei certeza que eles sabiam. tudo bem. Nós estamos bem? quase. Tudo vai ser bem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, não. Eu tenho ele. Deixe o garoto ir. Eu só vou te dizer uma vez. Eu não vou te dar, Sean! Eu não vou te dar, Sean! God damn it. Vamos sair daqui daqui. Vamos lá. Pelo menos nós ainda temos a backup. Sequenção criogênica. Re-initializado. O que é isso? Eu estou quase terminado, Kellogg. Eu só preciso confirmar. Vamos, vamos, vamos. Ok. Estamos bem. Eu estou... Eu estou desculpa que você teve que passar por isso de novo. Eu encontrei outra memória intacta. Quando você está pronto. Você quer algum tipo de música daí, é? E aí, sumida? Falou que voltava e nunca mais voltou. Ficou mais de um mês sumida. Como é que você está? Hum... Hum... Isso parece ser uma memória muito recente. Então... Boa notícia, eu acho. Caralho, que o moleque já está muito velho, mano. O moleque foi sequestrado quando era criança. O moleque foi sequestrado quando era criança. Isso parece ser diferente. Mas não há de voltar. Eu sabia que era apenas temporário. Seria de volta ao negócio normal antes de muito tempo. É, pensando que pelo lado bom está certo, pelo menos você não morreu. Já é alguma coisa. Isso é um sintético? Nem fodendo. Eles não foram construídos para se juntar, eles estavam matando máquinas, puras e simples. Mais inteligentes, mais fortes e mais rápidas do que quase qualquer humano real. Estou feliz que eles estavam sempre na minha parte. Um desses dias você vai ter sua cabeça, se inscreve, moranguinho, se inscreve. Minimizar minha exposição aos civis é uma prioridade. É só se inscrever e usar um Prime aí que já era, não tem mais anúncio. Novas ordens para você. Um dos nossos cientistas deixou o Instituto. Deixou? Como em... Ele foi rogue. O nome é Dr. Brian Virgil. Ah, essa música é sacanagem agora, cara. Aqui é o seu fio. Nossa, o cara tirou a pasta do braço. E não foi. Algumas correntes vão rolar para isso. Capturar e retornar ou... Só eliminar? Eliminar? Ele estava trabalhando em um programa muito classificado. Não é garoto. Um dos mais profissionais de biologia? Verdade. So... Eu acho que você está levando um filho de volta com você. Affirmativo. Sua única missão é localizar e eliminar Virgil. Você está levando meu pai? Sim. Você está levando meu pai e guarda. Ok. É tudo o que aconteceu. Mas o sonho... X-688. Você está preparado com Sean. Tchau, Sr. Kellogg. Espero que eu vejo você novamente, senhor. Então, se você come por mim. Eita, lasqueira. Tá o transporte? Ele está levando-me. ¿Teleportação? Agora tudo faz sentido. Qualquer um encontro ao Instituto. Porque não tem uma encontro. Deixa eu tirar você daqui antes de você. Assim que estiver pronto. Não, você vai levar-me. Não, você vai levar-me. É tudo o que aconteceu. cara tá cada hora ficando melhor mano a história desse jogo no começo tava uma confusão só agora tudo faz sentido só não sei porque tá tocando essa música do nada mostrei nexo a qual foi mais já agora eu posso pegar de boa é mais louca tudo bem eu tô ok doutor Claro, a partir das sete horas da noite nós está aqui já. Olha lá, já vai sumir. Trágico, muito trágico. O Instituto usa a teleportação para entrar e sair. Não, tu vai sumir, vai desaparecer da live. E do jeito que tu é? Difícil de acreditar que tu vai voltar amanhã, viu? Seu histórico te condena. Amanhã trabalho cedo. Ah, tá trabalhando, tava fazendo o quê? Plantando morango? Cara, meio que virou... Meio que virou uma piada, né? Tá fazendo o quê? Plantando morango ou tá fazendo outras coisas agora? Mudando o cavalo, sei lá. Se eu voltar, tu me deve ser... Ixi, tem dinheiro nem pra mim. Imagina pros outros. Aí sim. Muito difícil tomar cavalo? O lugar perfeito pra se esconder. Vou encontrar. Se precisarmos encontrar Virgil, então eu vou atrás dele. Se você vai ir, tenha preparado. Você vai precisar de algum jeito de combater a radiação ali. É chamado a Glowing Sea, por uma razão. Ah, vou dar um jeito. Eu vou encontrar um jeito pra entrar nas rads. Não se preocupe. Boa sorte. E... Seja segura. Por favor, eu despeguei o Mr. Valentine primeiro. Despegue o implante enquanto você acordou. Ele está esperando por você lá. E aí eu vou subir emenda. Eu vou subir de nível. Eu vou subir! Acho que vou colocar mais um ponto em força, pra poder carregar mais peso. Ah, não dá. Só o nível 20. Resistência a radiação, esse daqui seria bom agora. Por ser governante de todos os cacos, você pode estabelecer rota de suprimento entre os seus assentamentos de oficina Amigo dos animais, comunique-se com feras, aquático Atirador pesado, graça contra a piscina, armas pesadas, deixa eu ver Armeiro, protege-se de perigo de Hermes com acesso a mãos de armadura de nível 1 Ferreira, não tenho muita ideia do que fazer aqui A força está no máximo, percepção também, resistência Dureza, você tem 30% de resistência a dano Fazer este aqui, que aí a entrada só vai fazer eu morrer mais, conhecedor de tampas Vou pegar aquele ali mesmo, que tem a ver com negociação, vai fazer os preços melhorar agora Até amanhã, boa noite Eita, ela está rica, fia Olha lá, ela fala que recebe R$3.200 e não tem menos de R$10 para pagar no sub, cara Ah, é maldade O Valentine não gostou disso, beleza, não vou roubar mais ninguém, não Nick Hope you got what you were looking for inside my head That was right I should have killed you when you were on ice Kellogg? Is that you? What? What are you talking about? You sounded like Kellogg just then Did I? Ah Mari said there might be some mnemonic impressions left over Anyway, I feel fine, so let's get going Vixe, sem cartão é tensa, mano, eu entendo, mano Hmm, levaram o Nick Let's get going, Nick Eita, pode ser que esse cara tente me atirar pelas costas Até amanhã Tragicamente trágico O povo recebe bem e não me dá um primezinho Trágico Tadinho de mim Evandro aí, mó rico Autos programas, engana todo mundo Viadante Mano, o que que é um viadante, cara? Ah não, vou ter que pesquisar, mano O que que é um viadante? Pera aí Viadante Mano, essa palavra existe, cara Pera aí Viadante é sinônimo de Andadeiro Andador Andarilho Andejo Caminhante Caminheiro Nossa Faz sentido E eu, hein Até mais, moranguinha E vê se não some, viu Vê se não some É mesmo, tem que vender as coisas desse cara aqui Cria Eu tenho uma arma aqui para todas as situações Mano, esse robô não tá normal, cara Mano, esse robô não tá normal, cara Claro, vamos ver Confia Daqui a pouco Eu até pensei que o Evandro ia mandar, ia dar um sinônimo de viadante igual ele deu do extraviado Não, mano O do extraviado foi de foder, viu, mano Evandro e seus conhecimentos ilimitados Quer dizer, ultralimitados Porque, pô O do extraviado foi a mais, cara Tipo Carga extraviada É o que? É o que? Que a carga é super Ah, não, cara É que ele não dá muito Evandro, às vezes tu é muito intancável, cara Tô muito intancável, mano A do extraviado foi a mais, cara Tá, onde que eu tenho que ir agora? O problema foi que eu vendi aquela roupa lá dos caras lá Que dava super resistência Vou ver se eu consegui desse jeito aqui Sabe de nada, né, Kengazela Confia Confia Tenho prints, tá Tenho prints Não se esqueça dos prints Eu tenho eles E com tu é até melhor ter Mesmo que tu falam uns bagulho Que pelo amor, cara Um iau gai Gostei dessa arma aqui Pra trocar tiro Tá, vamos ver o que tem nessa casa aqui O que eu fiz Ou seja lá o que for isso A gente tinha pegado É, realmente parece Silencioso demais Cara, eu tô com uma leve pressão, mano Que esse cara vai me atacar, tá ligado Vai ser tipo Aquela história lá do Opa Vai ser tipo Aquela história lá do Do Black Ops 3 Que a IA No final das contas Tomou conta de todo mundo lá Mano, que na moral, cara Que final horrível Daquele jogo Que final horrível, cara O final do Black Ops 3 Cê é louco, cara Chega de ser difícil de acreditar Que a mesma empresa Que fez o Black Ops 3 Fez o O WW2 O World of War 2 O World of War O World of War 2 Não existe Vou passar ali embaixo Que sabe como é Quanto mais ponto de Checkpoint tiver Melhor Fica E aqui Eu acho que agora Sim, eu tô seguindo A main lore Do jogo Que é o modo história Hospital Geral Milton Não quero uma treta Com ninguém Só quero conhecer Os lugares aqui Pra Se der ruim Nós estamos próximos Que isso Porta abrir Tchau 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 Tchau